E aí, bem-vindo aqui na Tratelubio, Maclava! Bom, você vai fazer bem a dominar. Mas não escutei você entrar em meu gimnasio. Mas, depois de muito esforço, eu tenho esse patrocinador próprio para a nossa reality da televisão. E poderás levantar um caminhão. Mas, em meu programa de hoje, eu vou a cambiar a vida de uma persona anônima. Vamos fazer anônimo. Eu vou auxiliar a cair. Eu vou a buscar uma pessoa para nos contar os primeiros dois específicos. Ou o primeiro específico é um forte. Pois é. Mas vou a cambiar a sua vida. Quero as suas nações que são o meu gimnasio. O gimnasio de Lúbio, Maclava! Entajou-lo por 30 dias. Será você essa pessoa? Sim. Acompanha-me. Usa, hein? Mas não me hagas nada, por favor. Não me hagas nada, hein? Eu vou a poner você como um jarron. Como um jarron. O reality. Eu vejo a câmera. Saluda a câmera. É, o reality de Lúbio. Vai. Entra para dentro do gimnasio. Mas como chamamos, hein? Buffalo, Harley. Mas depois temos candidatos. Uns 30 dias gratuitos do cambio radical de Lúbio, Maclava. Vai para aqui. Vai. Vai que é dinheiro. Dinheiro. 50 euros. Não é gratuito isto. Mas não para alimentação. Vai. Vai o primeiro dia do cambio radical do país. Na zona. Ou vamos sermos. Isso é super alto. Sim. Vai o segundo. Mas o primeiro entendimento vai ser o zona super alto corpo. O corpo ou peitoral ou bíceps ou também femoral. Vai separar todo o local. Vai forte, Rosa. Enrosa. Vai forte. Tu também pode ser forte. Aponte-te. O ginachio. Dinheiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí, depois, dos primeiros, 45 minutos, uma pessoa tem claro se eu me deixo. Olha, que hoje vai chegar tarde, que não me esperes para cenar e nada, que me han pegado para um reality de estes de la tele para colocar em forma, e... de todas formas, não o veu muito claro, hein? Vai, que vai se fumar. Mas depois dos primeiros 5 dias de treinamento, vamos ver como se sente. Mas como cinco dias de treinamento, se acabamos de começar a fazer 10 minutos. Estou espalhando tipo a televisão, agora se eu me fumo um pouco de montagem. Não me preocupes, tu responde, vai tudo muito bem. Primeiros cinco dias de treinamento, ele como se sente? Está bem, muito bem. Ele sente bem. Ele sente a força e o lume dentro de sua vida. do corpo. Tens que ajudar muito, mas vai, 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 vai. Vai. Mas um entrenamento muito importante é um fortalecer a perna, o tubinho, a espininha, a rodilha. É? E ruja. Me gusta tocar a perna, é? Uma perna forte. Uma perna entinada pelo lume, mas como... E ruja. Como um tiro forte. Muito forte. Mas vou fazer um exercício para subir, ou baixar, e os calegas. Vai para baixo. Vai para baixo. Vai para baixo. Come sem mim, que não vou ir a comer. Já, já sei que llevo duas horas fora de casa, mas dizem que tem que gravá-lo todo seguido. E daqui não me posso vir de momento. El ruja, el foja. E cuide tudo. Cuide tudo, vai te choque. Cuide tudo. Mas se no ginásio de lume, há nutrição ou é muito bochache? Vai para quê? Aí foja, é? O buja. Achecate. Aí foja. Me gusta o corpo forte. 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 É muito bochache nutricão. Olha, muito ajudar. Me gusta o corpo forte. Mas isso é vivido. Há unicamente o ginásio de lume que foi feito com o jeba do solo do mesmo ginásio. Mas se enfoca. Mas se neste ginásio é o sudor de arrastamento de coisas, é o que o jeba. É o filtro. É o chale. É o rumo. Mas se isso há cinco minutos, vai comer tudo. Vai, bebe. Bebe. O ruja, é? O ruja. Vai, bebe. Bebe. O ruja. O ruja. Vai, bebe. Bebe mais. Mais. Ou bebe. Ruja. Me ruja também que bebas. Vai. Vai. Mais ruja. Mas por fim chegamos para o último dia de entrenamento de Lumi Macau. Mas depois de quinta dias os cambios são muito importantes. Mais outros cambios. Não, não. Se eu já que llevo duas horas e me he comido na humaniza. Se eu engordado. Não. Não, eu sei. Vai reality. Vai montagem. Vou tirar a visão. É. Olha como sentes, é? Mas depois de trinta dias o cambio é muito evidente. Mas quando chegou ele antes é um corpo que não sirve para exercício. É. É um corpo que não tem forma nenhuma. Vai. Uru roupa. Queda mal todo. É. E se apresenta. Ou todas as marcas. É. Ou bíceps. Ou tíceps. Ou femoral. Ou todas as coisas. Ou camiseta. E queda perfeita. Ou tíceps. Ou tíceps. Ou tíceps. Ou tíceps. Impressionante Ven, por favor, ven Te mando a divulgación, vale? É, uma pessoa 80 dias Ou muito cambio Vai, sobe a camiseta Sobe a camiseta Sobe a camiseta E o que você faz, hein? É, é